...legalidade e ele é exatamente o oposto da legalidade, ele é a ilegalidade do seu nível mais extenso. Então, em primeiro lugar, somos contra o golpe. Segundo, somos contra, contra a concentração de renda e a concentração de propriedades. Nós reconhecemos que a propriedade é divina, portanto é um comodato de Deus para a humanidade, até que venha o dia do juízo e por isso tem que ser desfrutado igualitariamente, igualitariamente. E essa é a tarefa humana, administrar o direito, administrar a igualdade, de modo que todos os seres humanos tenham acesso ao que Deus é e ao que Deus doa. Por isso, a nossa mensagem é a mensagem do arrependimento e da conversão. A Bíblia fala que Jesus Cristo tinha três maneiras, três maneiras de enfrentar a maldade. A primeira maneira era a pregação. Jesus Cristo advertia todos os homens e conclamava todos os homens a se arrependerem da maldade e a tomarem posição ao lado da bondade, ao lado de Deus, ao lado do bem comum, do bem de toda a humanidade. A voltar, portanto, para Deus. A segunda coisa que Jesus Cristo fazia eram as boas obras, as ações libertadoras. Ações libertadoras. Então ele curou, ele multiplicou, ele abençoou, ele socorreu, ele interviu, ele chamou os abandonados, os marginalizados, ele os empoderou. Eram as boas obras, os atos de libertação. E a terceira forma como Jesus agia é o que nós chamamos de atos de enfrentamento. Quando a gente toma uma posição contra e firma essa posição. Por exemplo, Jesus chegou no templo de Herodes, o antigo templo de Salomão, e viu os vendilhões do templo. Os vendilhões do templo estavam ocupando um espaço no templo que era chamado de o atrio dos gentios. Naquela época, aqueles que não eram filhos de Jacó, podiam adorar a Deus no templo, num espaço chamado atrio, ou pátio, ou praça dos gentios. Aí, o sumo sacerdote da época tomou o atrio dos gentios, tirou dos gentios o direito de adorar a Deus, e fez daquele lugar um lugar de negócios. Um lugar de negócios que privilegiava a família do sumo sacerdote. Quando Jesus chega em Jerusalém, a primeira coisa que Jesus fez foi enfrentamento. Jesus entrou no atrio dos gentios, expulsou os vendilhões, derrubou as suas mesas, os tirou de lá, e devolveu o atrio dos gentios àqueles gentios que queriam adorar a Deus e que tinham perdido o direito. Portanto, o primeiro ato de Jesus, quando chegou em Jerusalém, foi uma defesa de direitos, desautorizando o sumo sacerdote e toda a sua família de usar o atrio dos gentios para o seu benefício, em detrimento do direito que os gentios tinham de adorar a Deus. Então, isso chama-se enfrentamento, que é o que vocês estão fazendo aqui. Se Jesus estivesse hoje aqui em carne e osso, ele estaria aqui, ao lado de vocês, ao lado dos moradores sem teto, e buscando o teto, buscando o direito, buscando o acesso à terra e à moradia. Porque ele, a primeira coisa que ele fez quando chegou na capital, foi uma defesa de direito. Ele desautorizou os sumos sacerdotes. Ele os expulsou e devolveu o atrio aos gentios, que lhes era de direito. Eles tinham o direito de adorar a Deus e aquele era o único lugar que eles podiam usar. Depois, Jesus foi interrogado pelo Anás, que era o sumo sacerdote, na verdade, um homem por detrás dos bastidores, que comandava tudo lá e que era o camarada que tinha feito a tomada do atrio dos gentios, a usurpação, o golpe. E quando esse homem prende Jesus e quer interrogar Jesus, Jesus não admite ser interrogado por ele, não responde nenhuma das perguntas dele e se opõe a ele e diz a ele que não reconhece a sua autoridade e que não vai reconhecer jamais e que não vai responder nenhuma pergunta sua. E aí quando Jesus disse isso, o soldado, a polícia que servia àquele homem, esbofeteou Jesus e Jesus então enfrentou a polícia e disse, você não tem o direito de me atacar, você não tem o direito de me agredir, porque o que eu estou dizendo é a verdade. Ele não tem autoridade, ele não pode me interrogar e eu não aceito a autoridade dele. E aí aquele homem, sem saber o que fazer com Jesus, mandou Jesus então para as autoridades de direito para fazer então o interrogatório segundo as normas da lei. Portanto, Jesus tinha três maneiras de manifestar a sua mensagem. A primeira maneira era a proclamação, a pregação. Ele chamava todos os homens ao arrependimento. A segunda maneira eram as boas obras, os atos de libertação. Então ele curava os enfermos, ele alimentava os famintos, ele devolvia a vida aos mortos, ele empoderava os marginalizados, ele lhes dava posição de honra, de direito. E a terceira forma como Jesus anunciava a sua mensagem era o enfrentamento, que é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Então a frente de evangélicos, pelo estado de direito, está 100% com vocês. 100% emanado com vocês. Nós estamos na mesma luta. Nós reconhecemos o direito de vocês. Porque Deus reconhece o direito de vocês. Jesus Cristo reconhece o direito de vocês. E nós estamos aqui para dizer a toda vós que este direito é exigível. Que tem de ser exigido. E que vocês têm todo o direito a ocupar todo o espaço ocioso. Todo o espaço ocioso tem de ser espaço de moradia. Não pode haver especulação com o direito a moradia. Assim como não pode ter especulação com o direito a alimentação. Não pode ter especulação com o direito a terra. Deus proíbe isso. Deus abomina isso. E ele deu ordens claras à sua igreja. Para tomar partido dos empobrecidos. E a favor da exigibilidade do direito. Então, essa é a nossa colocação. E é a nossa oração. E é a nossa mensagem aos demais evangélicos. Porque você pode estar se perguntando. Pastor, por que vocês estão aqui e todos não estão aqui? Porque muitos dos meus colegas foram cooptados pelo sistema. Foram cooptados pela mentira. Foram cooptados pela maldade. Foram cooptados pelo abuso e pela negação do direito. Foram cooptados e se tornaram cooptadores. E isso é um absurdo. E é interessante quando esses colegas meus dizem para mim que eu estou tomando partido do marxismo. E eu disse, Marx é que tomou partido de Jesus. Eu só estou seguindo o caminho de Jesus que ia desembocar nisso mesmo. Todos nós sabíamos disso. Que Jesus ia condenar a propriedade privada, como ele fez. Que Jesus ia condenar a especulação. Que Jesus iria inexoravelmente exigir igualdade. Todos nós sabíamos disso. Todos nós que lemos Jesus de Nazaré, vimos que esse era o caminho dele. Era o caminho dos profetas. Ele nunca abriu mão do caminho dos profetas. Agora, o que eu digo para os meus colegas é Não, vocês é que estão tomando a posição que vocês me acusam. Porque vocês estão dando razão ao Marx quando Marx diz que a religião é ópio do povo. Porque vocês estão se tornando ópio. Vocês estão se tornando ópio. Estão se tornando cooptadores. E vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender. Porque a fé é libertadora. O Cristo é libertador. A mensagem de Cristo é libertadora. A mensagem de Cristo é pelo direito. A mensagem de Cristo é pela igualdade. A mensagem de Cristo é pela vida e vida em abundância. A mensagem de Cristo é a mensagem que exige que todos os seres humanos sejam tratados com igual dignidade. Isso significa acessibilidade ao direito. Ao que lhes é de direito. A negação. Negação. Da formação de uma elite, seja ela qual for. Jesus Cristo só entende autoridade pelo serviço. Ele mesmo disse isso. Certa feita, ele levou os seus discípulos num grande banquete. E aí ele tinha um senhor sentado na ponta da mesa. Sendo servido por todo mundo. E aí Jesus perguntou aos seus discípulos. Aqui nesse banquete, quem é o maior? O que serve ou o que é servido? E a resposta natural era o que é servido. E aí Jesus Cristo disse. Pois eu estou com os que servem. Eu entre vocês estou com os que servem. E não com os que são servidos. Ora, a mensagem de Jesus era muito clara. Igualdade. 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 Direito. 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 Por isso nós estamos aqui. Lamentavelmente a igreja evangélica, em grande parte, nós somos a resistência. E não pense que nós somos poucos. Nós estamos organizados em todo o país. Nós somos milhares já. Milhares. Tomando posição, tomando posição e dizendo não, não, não ao golpe, não à ausência de direito, não a essa elite subdesenvolvida que tenta dizer para o Brasil que eles são donos do Brasil. O Brasil é do povo trabalhador. O Brasil é do camponês. O Brasil é daquele que está lutando pelo direito. O Brasil não pertence à elite. E nós temos de mandar à elite um recado claro e certeiro. Se não há país para todos, se não há nação para todos, não há nação para ninguém. Porque isso foi o que nós aprendemos com o Cristo. Isso foi o que nós aprendemos na Bíblia. Isso foi o que aprendemos na nossa fé. Se não há nação para todos, não há nação para ninguém. Isso tem de ficar claro. Tem de ser direto. Objetivo. Então, por isso, a frente de evangélicos pelo Estado Democrático e de Direito é uma frente a favor da justiça. Entendendo a justiça como a administração da igualdade entre os seres humanos. Não é a administração da lei pura e simplesmente. Porque a lei pode ser conspurgada, pode ser adulterada, pode ser deturpada, pode ser servidora da opressão. É da igualdade. O princípio é a igualdade entre os homens. Porque todos os seres humanos, homens e mulheres, são iguais perante a trindade. Se são iguais perante a trindade, são iguais. Portanto, tem acesso e direito a tudo. A terra tem de ser distribuída entre todos. A terra foi dada aos homens incomodados por Deus até o dia do juízo. Por isso, não pode haver proprietários. Não pode haver senhores. Não pode haver donos. Tem de haver comunidade. A fé cristã é a fé da comunidade. Por isso, nós estamos aqui. E nós estamos organizados no Brasil todo, cada vez mais, crescendo. Para deixar claro que a nossa posição é a posição de Jesus de Nazaré, o Cristo. Nós cremos que Jesus de Nazaré é uma das pessoas da trindade que veio em carne e osso para nos libertar. Que se nós cremos nele, nós seremos libertos de toda a maldade que há dentro de nós. E voltaremos para a bondade. E voltarmos-nos para a bondade é voltar para o direito e para a igualdade entre os homens. Voltar para a noção de unidade humana. Humanidade. Então é isso que eu vim dizer aqui em nome da frente. Eu não falo por mim, falo pela frente. Sou um dos servidores na frente de evangélicos. Nós estamos organizados no Brasil todo. E nos organizando cada vez mais. Estamos crescendo. Provavelmente somos um movimento entre os evangélicos que mais crescem. Tem gente de toda a denominação evangélica. Pastores, leigos, todo mundo. Nós temos uma posição clara a favor do direito. Nós acreditamos no Estado laico. Nós não acreditamos no Estado que impõe a religião nenhuma. Muito menos a nossa. Porque a fé cristã não se dá com o Estado. A fé cristã não é uma fé que nasceu para ser estatal. A fé cristã não acredita em Estado vocacional ou confessional. O Estado é laico. Todos os seres humanos têm direito de acreditar no que quiser. De viver como quiser. E de pregar a sua mensagem. De mudar de opinião. De mudar de religião. De mudar de fé. Não importa. É um direito humano. E o Estado não pode exercer autoridade sobre isso. Por isso nós somos totalmente contra. Por exemplo. Escola sem partido. Nós abominamos isso. A escola tem de ser o lugar do debate. Tem de ser o lugar do conhecimento. Tem de ser o lugar do contraditário. Simples assim. Simples assim. Então essa história de escola sem partido. Somos absolutamente contrários. A escola é o lugar da laicidade. Dos leitos. É para debater tudo. Pode debater a vontade. Pode até ir lá para dizer que eu estou errado. Não tem problema. Não tem problema. Eu também vou lá para dizer que eu estou certo. Eu quero só espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. Não pode ter espaço para um só. Tem de ter espaço para todo mundo. Se o sujeito crer em A ou crer em B, isso é um problema dele. Isso não é um problema do Estado. Outra coisa que nós temos hoje, Elisa, é essa mudança no ensino, que quer transformar o ser humano no ser adestrado a serviço da hegemonia econômica. Educação ou é libertadora ou não é educação. Muito bom. Isso tem que ficar muito claro. Muito bom. Educação ou é libertadora ou não é educação. Escola não é lugar de adestramento. É lugar de desenvolvimento da consciência livre. Isso é um absurdo. Isso é o absurdo da hegemonia da categoria econômica que tem tentado dominar o país e o mundo. Por isso, é isso aí. Então, por isso, nós estamos nessa posição. E viemos aqui prestar nossa solidariedade. Estamos em todos os lugares. Não sei se você sabe, embora você tenha visto muitos evangélicos tomando posição ao lado da elite branca, mas a igreja evangélica é majoritariamente negra, é majoritariamente feminina, é majoritariamente infantil. Nós somos negros. Entendeu? Nós, os evangélicos, somos majoritariamente negros. Nós estamos na periferia. Nossos meninos estão sendo assassinados. Entendeu? Nós somos majoritariamente mulheres. Que estão sendo aviltados, a casa nas ruas, tratados como objeto. Essa é a história dos meus colegas que tomam partido da elite branca, predatória. Eles simplesmente foram cooptados pelo mal. Cooptados pela maldade. Porque a igreja evangélica é majoritariamente negra, é majoritariamente feminina, é majoritariamente pobre. É majoritariamente periférico. Por isso, não tem nenhum outro lugar onde o evangélico tenha de estar aqui, na resistência, com vocês, dizendo é isso mesmo, é isso mesmo. E todas as forças vivas da sociedade civil são bem-vindas. Todos os cultos são bem-vindos. Vamos resistir. Vamos resistir. Vamos resistir aos golpistas. Vamos resistir à ausência de direito. Vamos resistir ao genocídio que está sendo implementado contra os jovens e as jovens, por causa da cor da sua pele.